Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada o vídeo de hoje é de extrema importância mesmo a respeito da próxima temporada do jogo Recentemente um informante muito conhecido compartilhou algumas informações a respeito da próxima temporada Skins, mudanças no mapa, novas paradas que vão chegar no jogo Enfim, muitas coisas super interessantes, vazamentos de extrema importância, tá? E um detalhe muito, muito importante também é que esse informante, ele sim tem uma grande credibilidade Já que, por exemplo, antes do lançamento desse capítulo 2, ele compartilhou com a comunidade Que nesse capítulo ia ter um novo mapa no jogo, né, realmente foi feito um novo mapa Ele comentou também que ia ter habilidade de pesca, né, que ia ser lançada e realmente, né, foi lançado E ele também comentou que os servidores iam ficar desligados por muitas horas E foi o que aconteceu, né, durante o evento do Buraco Negro Ou seja, sim, ele tem uma certa credibilidade Então tudo que eu falar no vídeo pode ser lançado na próxima temporada Mas é claro, né, são apenas vazamentos, né, desse informante Não é nada confirmado Pode ser que essas paradas que eu falar no vídeo vão chegar somente na quinta, sexta, sétima temporada Afinal, né, todo mundo sabe que Epic Games sempre pensa, né, muito à frente De qualquer forma, né, como eu falei, o que eu falo aqui, né, pode chegar já na próxima temporada Então se você não quiser, né, tomar nenhum spoiler da próxima temporada, sinceramente Eu recomendo que você não assista esse vídeo, tá Mas enfim, sem mais enrolação, vou falar agora então o que esse informante, né, contou pra gente Olhem só, a principal novidade pelo jeito da próxima temporada Vai ser um novo local do mapa Mas um local muito interessante que será uma praça, tá ligado? Só que esse informante falou que ele não sabe se essa praça vai ser colocada no mapa do Battle Royale Ou vai ser um novo tipo de modo por tempo limitado Ou vai ser um novo tipo de modo, assim como o modo criativo, o modo parquinho, tá ligado? Porque olhem só, de acordo com o informante, essa praça vai ter várias cabines telefônicas azuis Todo mundo sabe, né, que já tem cabines telefônicas vermelhas Que você se disfarça de capangas Mas que quando você entrar nessas cabines telefônicas azuis Você consegue trocar de skin no meio da partida Galera, olhem só que novidade insana Por isso que ninguém sabe, né, se realmente essa praça vai ser colocada no mapa do Battle Royale Afinal, né, se essa mecânica de você, né, substituir skin no meio da partida Ia ser um negócio muito, muito insano E além disso, nessa praça, você também pode escolher um minijogo que você quer jogar Como, por exemplo, skydiving, parkour, corrida de quadriciclo e corrida de barco Então, possivelmente, né, por conta desses minigames É muito impossível que essa praça vai ser colocada dentro do mapa Eu acredito que sim, vai ser um novo tipo de modo, tá ligado? Como se fosse modo parquinho, modo criativo Que você pode jogar minigames E você também pode trocar sua skin no meio da partida O que seria um negócio muito legal Só que, claro, né, nada confirmado por enquanto Pode ser que sim, essa praça vai ser colocada também dentro do mapa E você consiga, né, trocar de skin no meio da partida Aí dentro dessas cabines telefônicas azuis E, sinceramente, na minha opinião Se essa parada fosse lançada, de fato, na próxima temporada Ia ser muito, muito insano Olhem só, outro negócio que ele comentou É em relação com o mapa Esse informante comentou que vários locais do mapa Na próxima temporada Vão estar completamente cercados de água Então, pelo jeito, o tema da próxima temporada no mapa Vai ser vários locais submersos, tá ligado? Então aí entra uma parada muito interessante Que eu já comentei no canal recentemente Que é a respeito da mecânica De você nadar debaixo da água Que a mecânica, né, foi lançada durante o evento do Travis Scott Naquela parte, né, que a gente tava debaixo da água E eu comentei que essa mecânica, né, poderia ser lançada aí no futuro do jogo E agora isso faz muito sentido Já que esse informante, né, comentou que a próxima temporada O tema do mapa Vai ser, né, muita água Muita água e tudo mais Então, realmente, essa mecânica, né, de você nadar debaixo da água Pode ser lançada já na próxima temporada E, além disso, uma novidade muito interessante É que, pelo jeito, o veículo da próxima temporada Vai ser um tubarão Exatamente! Um animal, tá ligado? Todo mundo sabe que na temporada passada lançou os barcos Nessa temporada os helicópteros Então, na próxima temporada, né, seguindo esse padrão Um novo veículo vai ser lançado E, realmente, se for um tubarão Faz muito sentido também Como eu acabei de falar, né, vários locais do mapa Na próxima temporada, de acordo com esse informante Vão estar submersos Então, se você pode nadar debaixo da água O tubarão, né, vai possibilitar você nadar debaixo da água Mais rapidamente, tá ligado? Um veículo, né, que sim, fará muito sentido mesmo Ser lançado na próxima temporada De acordo com esses vazamentos E a última informação sobre o mapa Que ele comentou pra gente É sobre a agência Bom, todo mundo sabe, né, que em algumas atualizações passadas Foi colocado ao redor da agência Cinco dias positivos Que, como eu já falei no canal, né, pelo jeito Tem alguma relação com o evento ao vivo final dessa temporada Chamado Apocalipse Então, tipo assim, possivelmente o evento final da temporada Vai acontecer na agência, tá ligado? Só que de acordo com esse informante Esse evento não vai destruir a agência Esse local, né, vai continuar no mapa na próxima temporada E de acordo com ele A agência na próxima season Vai virar do time da sombra Todo mundo sabe, né, que a agência pertence ao Midas Que é da organização Espectro Mas, pelo jeito, na próxima temporada Ela vai ser dominada pela sombra Só que ele não comentou nada, né, sobre os capangas Se eles vão mudar, os chefões vão mudar Ou também se os itens míticos, né, vão continuar no mapa Ele não comentou nada sobre isso, né, mas pelo jeito Na próxima temporada a agência vai continuar no centro do mapa, tá? E agora, então, eu quero falar sobre o passe de batalha Que é uma parada, né, que muitas pessoas querem saber Sim, esse informante, né, comentou sobre algumas skins Que vão ser lançadas na próxima temporada Só que a gente não sabe se essas skins que ele falou Vão ser lançadas no passe de batalha Ou vão ser lançadas na loja Ou vão ser lançadas em pacotes Enfim, a gente não sabe isso Mas, pelo jeito, sim, vão ser skins do próximo passe de batalha Olhem só, esse informante, mano, nos comentou Que vai ter uma skin Que vai ser a versão feminina do Cavaleiro Negro Exatamente! Todo mundo sabe, né, que o Cavaleiro Negro É uma esquina de tremendo sucesso Que foi lançada no primeiro passe de batalha Lá na segunda temporada, muito tempo atrás E já temos, né, a versão feminina dele no jogo Há um bom tempo, que é a Cavaleira Rubra Só que, pelo jeito, vai ter uma versão feminina Digamos que mais parecida com o Cavaleiro Negro Que vai ser lançado no passe da próxima temporada E ao ser um negócio muito, muito insano Outra skin que ele comentou É uma nova versão do Miausculo Bom, né, o Miausculo, todo mundo sabe, né Foi lançado nessa temporada E também, né, fez muito sucesso na comunidade E, pelo jeito, a Epic Games, né Vai colocar o Miausculo também no próximo passe de batalha Só que numa versão robótica A cabeça dele em um corpo robótico, tá ligado? E isso realmente, né, faz sentido Já que a Epic Games adora, né, digamos que Fazer esse tipo de mascote no jogo Já tem o Bananão, né, que a Epic Games fez várias versões E também a versão robótica Já teve o Peixoto E agora, pelo jeito, a Epic Games vai fazer, né Mais versões do Miausculo E, pelo jeito, né, uma versão robótica dele vai ser lançada Aí no passe da próxima temporada Mas, como eu falei, né, nada confirmado Outra skin que ele comentou É uma skin que vai ser um remix da técnica Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás Também no passe de batalha E, pelo jeito, vai ter uma skin parecida no próximo passe Numa versão, né, das cores preto e roxo De acordo com ele Outra skin que vai ser lançada É uma versão feminina do Dark Voyager Essa skin também foi lançada há um bom tempo atrás E no passe da terceira temporada, se eu não estou enganado E essa versão feminina dele vai ter a roupa toda rosa, tá ligado E a última skin que ele informou pra gente É a skin secreta da próxima temporada Que, meus amigos, de acordo com ele Vai ser o Aquaman Isso mesmo Todo mundo sabe que nessa temporada A skin secreta foi o Deadpool Que é da Marvel E a Epic Games já tem essa parceira com a Marvel, né, há um bom tempo Afinal, né, no ano passado Os Vingadores Algumas skins já foram lançadas no game E, tipo assim, a Epic Games também já tem uma parceira com a DC No ano passado teve o evento do Batman Nesse ano a skin da Arlequina também foi lançada E, mano, se a skin do Aquaman For a skin secreta da próxima temporada, né Que é da DC E isso vai fazer muito, muito sentido Já que, como eu já falei no vídeo Alguns locais, né, do mapa na próxima temporada Vão estar submersos, né Com esse tema de água Então o Aquaman, né, sendo a skin secreta Realmente faz muito sentido E isso seria extremamente insano de verdade Mas, como eu falei Nada confirmado aqui no vídeo, tá São apenas vazamentos desse informante Mas eu achei muito importante falar sobre isso aqui no canal Mas ainda não acabou, tá Ele comentou outras coisas muito interessantes também Uma delas é sobre um guarda-chuva Que você vai poder customizar Bom, vocês sabem que a Maya, né Foi lançada nessa temporada Fazendo parte da primeira categoria do Paz de Batalha E a skin, né, trouxe uma novidade muito bacana no jogo Que você pode customizar, né Várias partes do traje dela E, pelo jeito, na próxima temporada A Epic Games vai fazer a mesma coisa Só que com um guarda-chuva, né Que vai ser lançado também, é claro Aí na próxima temporada E toda semana você vai desbloquear Uma nova customização do guarda-chuva Assim como a Maya também, tá ligado Então, se você gosta da Maya, né Com certeza você gostou desse guarda-chuva Que vai ser lançado aí muito em breve E olhem só Uma parada muito, muito importante também É sobre um novo tipo de dano Chamado dano de fogo elementar Olhem só De acordo com esse informante Você vai poder fazer as coisas pegarem fogo Na próxima temporada Em algumas construções, tá ligado Por exemplo Se você jogar o botijão, né Da Tenitina Em alguma box, tá ligado Uma caixinha de madeira Onde os oponentes ficam dentro A box vai começar a pegar fogo aos poucos E vai causar dano nos jogadores Que estiverem dentro dessa box Então, mano Isso é uma parada muito interessante também É uma novidade, né Que com certeza Se for lançada na próxima temporada Vai mudar bastante a gameplay do jogo E pelo jeito, né De acordo com esse fogo elementar Que vai ser lançado na próxima season Eles vão lançar um novo item também Que é o sinalizador Eu não sei se vocês lembram Mas a Epic Games fez um pequeno curto Há um tempo atrás Do Jones ir lá na praia, tá ligado Que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo Que ele usa um sinalizador E desde aquela época Eu comento aqui no canal Que esse item vai ser lançado no jogo E pelo jeito, de acordo com esse informante O item vai ser lançado na próxima temporada Fazendo com que as construções Peguem fogo, tá ligado Então fiquem, fiquem espertos Que a próxima temporada De acordo com esses vazamentos Promete muita coisa nova E a última coisa que ele comentou pra gente É sobre um livro de pesca Pelo jeito, na próxima temporada Ou no futuro, enfim Vai ser lançado um livro de pesca Que você vai poder, digamos Que colecionar os peixes que você pesca Então eu acho também Que na próxima temporada Vai ser lançado um novo tipo de peixes Pra você pescar Além do peixe bayacura Slurp o peixe comum Mas por enquanto Nada confirmado também, ok? Então, mano Esses foram todos os vazamentos Que esse informante Compartilhou com a comunidade Como deu pra ver São coisas muito importantes E muito específicas também Sendo bem sincero com vocês Eu acredito em muitas coisas Que ele falou aqui Porque realmente tudo se encaixa Tá ligado? O tema do mapa, né? Ser aí Locais submersos Vai ter skin secreta Do Aquaman Que é da DC, né? Que tem tema de água também Vai ser lançado o veículo Que é o tubarão Pra mim tá tudo se encaixando E essa praça, né? Que eu comentei no começo do vídeo Pelo jeito Vai ser um novo tipo de modo Assim como o modo criativo O modo parquinho Que você vai poder trocar de skin No meio da partida E escolher minigames também, né? Como eu falei Skydive, parkour Corrida de quadriciclo Corrida de barco Ou seja Umas paradas muito insanas Que pelo jeito Vão ser lançadas Na próxima temporada Mas como eu falei, né? Eu 20 vezes no vídeo Vou repetir de novo Nada confirmado Que eu falei aqui São apenas vazamentos, né? De acordo com esse informante Pode ser, né? Que as coisas que eu comentei Vão ser lançadas Somente na temporada 4 5, 6 Ou nunca vão ser lançadas Afinal A Epic Games gosta bastante De mudar de ideia, tá ligado? De qualquer forma Eu achei um assunto Super importante Pra ser comentado aqui no canal Então deixe embaixo Nos comentários O que você acha, né? Que realmente vai ser lançado Na próxima temporada Se você gostou desses vazamentos Também ou não Enfim Eu quero saber as opiniões De vocês também, ok? E se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Pra todos os seus amigos Afinal, esse vídeo É muito importante Pra todo mundo Já ficar sabendo De algumas coisas Que possivelmente Já vão ser lançadas Aí na próxima temporada Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí